A CIDADE NO BRASIL Nasci no meio da farinha, felizmente ou infelizmente, não sei. O meu pai era padeiros, os meus irmãos eram padeiros, o meu avô era padeiros, os meus filhos eram padeiros, os meus filhos são padeiros, é uma família de padeiros. Os esticadinhos têm a volta de seis, seis, sete anos. O inventor disto não fui eu, o inventor disto é um filho meu e ele que me dá formação, dá-lhe formação nessa altura e então deu-lhe para isto, para por aqui, para por além, inventou-lhe aqui, inventou isto, inventou aquilo e com a formação dele, com o profissionalismo dele, chegou então a estes montes. Esticámos a massa ao máximo e quando ela começou a arrebentar, vimos como podíamos esticar mais daquilo, podíamos passar, portanto ficou um nome. Veio à cabeça e ficou, nunca pensámos que isto devia ter este sucesso. Mas veio à cabeça, começámos a pôr no balcão, etc, e como é que se é molho? É o esticadinho, é o esticadinho, é o esticadinho. É uma massa filhada muito fina, muito especial, e o recheio também, que é um recheio dos sonoros, com mais outros ingredientes, eram os frutos secos, que não posso divulgar quais são os frutos secos que levam. Frutos secos, isto é, moídos, os frutos secos são moídos em ferida. Um bom calço de linho de Porto, muito fresco, um bom chá, não é? Um bom chá, uma boa conversa com chá, com o manhá, com um esticadinho, e acompanha com qualquer ruído, qualquer ruído, seja fresco, é muito bom. Exocicção deformável Exocicção 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 Obrigado.